E aí pessoal, tranquilo? A questão de hoje é a questão de número 22, que a gente aborda aqui um pouco os números inteiros, que faz parte da matemática básica. Então fica aí que a gente vai resolver mais essa questão. E o que é que essa questão nos diz? Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Ela nos fala o seguinte, pessoal. Um termômetro marcava, então aí tem um pequeno erro, né? O pessoal que já tem o PDF viu que no lugar dos 6 graus ali, na verdade tinha 4, né? E eu acabei corrigindo aqui, tá pessoal? O certo seria 6, eu digitei errado ali. Tudo bem, né? Tranquilo. Para quem ficou aí tentando, se descabelando, minhas desculpas aí, tá bom? Se perdeu algum cabelo. Então, olha só. Ele tem aqui um termômetro marcava menos 4 pela manhã. Então, vamos tentar desenhar aqui um termômetro, um esboço aqui, só para a gente entender o que a questão está dizendo aí. Então, aqui está a marca de 0, 0 grau, tá? E aqui em cima, estaria, embaixo aqui no caso, né? Menos 4, ó. Então, a temperatura negativa. E ele diz que pela manhã ou pela tarde, na realidade, ele estava marcando 6 graus. Foi isso que aconteceu. Então, houve essa variação aqui, ó. Ah, muita gente acaba errando esse probleminha, porque pega o 6 e subtrai de 4, que daria 2, né? Iria marcar a letra A aqui, que não é a resposta correta. Por quê, pessoal? Olha só, a variação de 6 a 0 daria uma variação de 6 graus. Então, de 6 a menos 4, não é assim que a gente faz? É 6 aqui no total e aqui houve uma variação de 4 graus. Então, eu tenho 6 mais 4, né? A gente costuma, por exemplo, se eu tivesse uma temperatura aqui de 2 graus, eu pegaria 6, subtrairia de 2, daria 4, não é isso? Da mesma forma, eu faço com números negativos e positivos também. Eu pego o maior número, que é 6, e vou subtrair do menor, que é menos 4. Tem que fazer isso, tá bom? Então, eu ficaria aqui 6 mais 4, 6 mais 4, que é igual a 10 graus, como diz aí a letra B, como vocês estão vendo. Tá bom, pessoal? Então, a questãozinha aqui, então, é uma questão que faz parte da matemática básica, por isso que eu achei bacana trazer aqui para vocês. Até a próxima! Tchau!